Tchau mãe, tchau papai Ai, ai, ainda bem que eu moro aqui pertinho ali na frente Ai, agora eu tenho que chegar na escola que é junto com a creche Ai, eu fui dos primeiros a chegar Que saco Por que meu pai disse e minha mãe sempre que eu chego dos primeiros na creche? Ai, estou até perdido aqui já Deixa eu vir aqui Tem ninguém, nem a professora está aqui Ai, vou ter que ficar brincando com a minha máscara do Flash Eu sou o Flash Eu acho que eles já vão chegar, estou escutando passos Ai, ai, ela já acabou, né? Agora é o recreio Eu não tenho nenhum, eu tinha um amiguinho Só que ele foi pra Ele foi pra outra escola Ai, eu não quero mais ficar aqui, não Já sei, eu posso fugir da escola Mas como se eu não, a porta sempre está trancada Ai, meu Deus Já sei, pelo tento é claro O tento sempre é uma boa ideia Ai, eu estou perdido Ai, meu Deus Eu não sei a secretaria Meu Deus, eu estou perdido, Jesus Ai, é lá na frente Ai, pronto Ai, ai, essas escadas Ai, 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 ai Eu não sou bom de subir escadas, não Deixa eu vir aqui Subir aqui O arrejeleador Oxi, tem um baú ali Vou ver o que tem nesse baú Deixa eu ver Ai, tinha um Paraquedas aqui Lá no baú Agora é só eu vir aqui Uhul Cheguei aqui Agora é só eu pular Meu Deus Eu tenho que achar minha casa primeiro Jesus, eu perdi Pronto Eu já subi Eu já subi naquela escada E lá no outro lado não tem Agora é só eu vir aqui E pular De paraquedas Ai, meu Deus Isso daqui é muito alto Ai, esse Ai, é paraquedas Tem que funcionar Um Dois Vou até com a minha máscara Um Dois Três E Ah Meu Deus Ah Uhul Eu sou o Flash Eu sou o Superman Ai Ai Acho que Ai Meu Deus Eu consegui Agora é só eu ficar aqui Escondidinho Que Quando Ai eu espero a aula inteira E quando meus pés chegarem Eu vou fingir que eu já tava aqui sentado esperando eles Uhul Esse é o melhor E ai Eu tenho que guardar esse paraquedas Uhul Tchau Tchau Obrigado.